Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai, pode não, não, não. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, Júlio. Vou cair, velho. Não vai. Não vai. Vai, vai. 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 Aaah, filha da puta. De ano novo, desgraça. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta de ano novo. Pra jamais dois anos. Filha da puta, cielo novo. раза de 18 anos. Obrigado.